Então é isso aí pessoal, estamos de volta devidamente logados ao Steam agora e vamos iniciar o jogo Os FPS estão aparecendo no canto inferior direito da tela Eu achava que não iria ficar muito visível, mas tá bastante visível Dá pra ver que agora ele tá travado em 30 Configurações de jogo, vamos ver as configurações em que o jogo tá Vamos colocar resolução máxima 1920x1080 Todas as opções gráficas ativadas, anti-aliasing Deixamos no FXAA High Qualidade de sombreamento High Qualidade de shaders High High, tudo no máximo Confirmando Está em resolução Full HD Vamos continuar a partir do save game Esse jogo é limitado a 30 fps Então a gente não vai ter uma noção do quanto ele poderia ser superior a isso Vou achar um pouco o volume Pra poder nos comentários ficarem ouvindo Será que as opções? Éápido? Adelante! Doc, ade Estão mais Então ele oscila entre o 30 e o 31 FPS, não varia nem isso Fica suas boas e talvez você não se encaixar aqui O que é o boas? Suas fortes na vida são mais fortes em vida Eles se tornam poderes aqui Algumas poderes que você conhece, algumas comuns Possessões, influenciando pessoas, manipulando o mais frágil dos ghosos O que é você? Parece que você já está aqui há um tempo Me? O que você quer dizer que outros podem steal meu futuro? Demons... Eu desculpe, eu não entendo o que você está falando Como eu posso roubar meu próprio futuro? Você está aqui para resolver algo Você não resolve... O dorme me atingiu, mas eu estou passando por outras coisas Como eu vou cortar essas coisas para poder ir mais rápido Para poder andar mais rápido Então, eu preciso descobrir o que me matou e parar ele Essa é a forma que eu posso sair daqui Bom, é isso aí Vamos sair desse jogo Obviamente, a gente tem jogos mais interessantes, né? Para estar mostrando Eu tenho Star Citizen Não vamos colocar Vamos colocar Alien Isolation Para estar mostrando Opções de jogo Estamos com o Coro E vamos colocar ele em Full HD Com todas as opções gráficas ativadas E no máximo Partículas no Ultra Mapeamento de sombras no Ultra Tudo no máximo Resolução Full HD 1920x1080 Vamos então continuar o jogo Ah, esse jogo já tem alguns DLCs aqui Mas vamos colocar a campanha normal A linha Resolation Continua Quando a gente pula toda aquela parte introdutória Como é possível Como é possível observar nos FPS ali Ele está rodando a 60 FPS Cravado Esse save está bem no início do jogo Então é assim Esse jogo roda nessa Nessa taxa de freio 60 FPS Cravadinho E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que você acha? Não, não há problema. Vou ver como está a casa. J, bom dia. O Ripley certamente me mandou. Também tenho dúvida-se ainda de... Estromo. Estromo lixo. Não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se gostou. Não faço uma gastronomia de sua frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da matemática feira. Estou surpresa que alguém adiantou que tenha abandonado o debatimento jurídico. A perda da amostroma de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah... Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Então é isso aí. Esse jogo fica cravado a 60 fps. Se aprofimando a tentação de ser abatido. Parece que você vai lá. Mesmo quando... Quando ele está nas partes mais agitadas, que é fugindo do alien, etc. Ele se mantém nessa taxa de frames. Vamos sair do jogo. Bom... É possível que eu tenha que dividir esse vídeo mostrando o desempenho dos jogos em várias partes. Fazer isso para não criar um vídeo, um único vídeo muito longo. Eu acredito que seja preferível fazer vários vídeos de cerca de 15 minutos do que fazer um vídeo de 40, por exemplo. Bom... Próximo jogo. Vamos pela sequência que eu tenho instalado aqui. Assassin's Creed Unity. Esse aqui eu acredito que tenha muita dúvida quanto ao desempenho que esse jogo é capaz de rodar nessa configuração. Já que esse é um jogo muito pesado. Inclusive é um jogo tão pesado que causou vários problemas no Xbox One e no Play 4 durante o período de lançamento. Jogo todo localizadinho, todo em português. Aqui no menu ele está rodando a 40 fps. Vejamos nas opções como estamos com as opções gráficas. resolução 1680 por 1050. Ele não permite colocar mais que isso. Ele não deixa eu colocar uma resolução mais alta que isso. Não sei porquê. Mas a qualidade gráfica está no alta. Não coloquei extremamente alta, nem muito alta. Está no alto. V5 está ligado. Vamos lá. Gráficos avançados. Qualidade de ambiente, textura, sombra e tal. Tudo no alto. Vamos continuar o jogo. Olhem e reparem também no tempo de loading para carregar as fases. É bem menor do que nos consoles. aqui estamos. Estamos tendo um desempenho de cerca de 50, acima de 50 fps. Estamos com muito brilho na tela. Vamos reduzir um pouco o brilho. Está bem melhor. 60 fps cravado aqui. Assassin's Creed, jogo super pesado, rodando muito bem. Assassin's Creed Unity. Eurorealista,�飾amento. É, vou sair daqui porque não vai dar certo Ok, já que ele está rodando a 60 fps assim, vamos fazer um outro teste Vamos tentar aumentar a qualidade gráfica, vamos ver o que acontece Qualidade gráfica extremamente alta Vamos logo para o limite Ele pede para a gente iniciar o jogo para aplicar as configurações Então vamos lá, vamos sair para a área de trabalho E iniciamos de novo o jogo Essa intro não pode ser pulada A préia da Ubi não pode ser pulada Qualidade gráfica personalizada? Não, extremamente alta E vamos então agora Continuar Vamos ver para onde vai a taxa de frames Estamos agora com 37 a 30 frames gravado Bom, vocês devem levar em consideração que nos consoles, no Playstation 4 e no Xbox One Esse jogo, ele não roda com texturas extremamente altas, acredito eu Aqui, lá ele roda abaixo de 30 frames Aqui a gente tem travado 28, 29, 30, 31 frames Vamos dar um pouquinho mais agora, 37 E aí 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 Vamos lá fazer a sincronização, só para ter uma visão do alto. Vamos lá. Vinte e sete frames, vinte e oito na sincronização. Aqui ele carrega uma grande porção do mapa, é visível uma grande porção do mapa, com vários efeitos, como neblina lá. Aqui ele está ainda a vinte e sete, vinte e oito, chega a trinta fps. Lembrando que as texturas estão na opção extremamente alta, ultra high seria. Vamos fazer um mergulho, salto da fé. Vinte e oito, vinte e nove, trinta fps durante a queda também. Então, como é possível ver, não apresentou problema de lentidão, está tendo um desempenho muito bom na Assassin's Creed Unity também nessa configuração. Acredito que atualmente esse seria o jogo mais pesado que a gente poderia apontar. É óbvio que em breve deve mudar um pouquinho isso, né? O GTA V vai sair para o computador. Se seguir o exemplo do GTA IV, o GTA V vai ser muito pesado também. Talvez seja mais pesado que o Assassin's Creed Unity. Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, deixe suas opiniões nos comentários e acompanhe o nosso próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai encerrar por aqui. No próximo vídeo vamos continuar mostrando o desempenho de alguns outros jogos nessa configuração. Então, é isso aí. Obrigado por assistir e até mais.